Olá pessoal, aqui Tony Rodrigues, além da notícia. Nesse vídeo, eu gostaria de chamar a atenção para vários dos questionamentos que estão sendo apresentados depois dos atos terroristas do domingo, dia 8 de janeiro de 2023. Atos terroristas sim, porque ali havia elementos terroristas e não apenas patriotas. Os patriotas, em grande maioria, estavam fazendo manifestações pacíficas até aquele momento. Passaram dois meses acampados com mulheres, com crianças, com idosos, não mais que de repente começam atos violentos que, em momentos anteriores, haviam sido patrocinados por grupos de esquerda. Eu vou citar aqui o caso que aconteceu em 2006, no governo Lula, quando o MLST, MLTST, movimento da libertação dos trabalhadores sem terra, fez uma invasão ao Congresso Nacional com idêntica manifestação de violência. Talvez até mais violência, porque houve depredação do patrimônio, houve o aprisionamento, os servidores ficaram sequestrados em seus próprios ambientes de trabalho. E, a tudo isso, nenhuma resposta se deu. Não houve intervenção na polícia do Distrito Federal, não houve intervenção no governo, não houve afastamento do governador e não houve questionamento nenhum sobre qualquer competência para impedir aqueles atos golpistas, atos violentos. Agora, nós temos aqui uma manifestação do deputado federal Júnior Amaral. Deixa eu ver aqui quem é o deputado federal Júnior Amaral. Geraldo Júnior do Amaral, mais conhecido como Cabo Júnior Amaral, policial militar reformado do Estado de Minas Gerais e político brasileiro filiado ao Partido Liberal. Foi eleito pela primeira vez em 2018, com 158.541 votos. Foi reeleito em 2022 para um segundo mandato na Câmara Federal, com 59.297 votos. Ele postou em suas redes sociais o seguinte comentário. Como membro da Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados, estou apresentando um requerimento para convocar Flávio Dino, ministro da Justiça do suposto governo Lula, a se explicar por não ter agido na prevenção às depredações em Brasília, tendo em vista que ele teria sido informado pela ABIN, Agência Brasileira da Informação, no sábado sobre os riscos de vandalismo. Ou seja, o ministro da Justiça, informado, não tomou nenhuma providência. E a mesma alegação ele faz em relação ao Anderson Torres, que era o secretário da Segurança Pública nomeado para o Distrito Federal, que sequer em Brasília estava por ocasião dos atos, e também do próprio governador do Distrito Federal. O governador foi afastado por determinação do ministro Alexandre de Moraes. E esse senhor aqui, que tinha a ABIN, a Agência Brasileira de Informação, que é a espionagem do governo federal, é quem mais deve saber de atos supostamente terroristas e nenhuma providência tomou diante das informações que lhes foram repassar. Então está aí a convocação do deputado Júnior Amaral ao senhor ministro da Justiça do suposto governo Lula, Flávio Dino. Por que ele não fez nada, hein? Se ele sabia. Será que é porque ele queria debitar na conta dos outros e sair como herói, como salvador da pátria? Será que nós não já temos salvadores da pátria demais? Tony Rodrigues, Além da Notícia.